Peço licença Jesus na hora que estou rimando Tanta gente nas igrejas de joelho, outros chorando E a gente aqui em montanhas toca viola cantando Nossa oração é cantando, nosso pinho é nordestino Nossa homenagem prestamos a Jesus, o Deus menino O filho de Nazaré e neto de avô divino Jesus nos dá o destino daquele que se consome Tomara que esse conselho o povo da terra tome Bem-aventura daquele que fala bem do seu nome Livra da peste e da fome aquele que possui fé Prego para todo mundo com o filho de Nazaré Da Virgem Santa Maria e do Carpinteiro José Jesus Cristo foi e é o dono da salvação Amigo todas as horas, camarada dos que são Adepto dos seus deveres e qualquer repartição É quem manda na nação e quem devolve os seus sinais Da sua benevolência não temos homens iguais Infeliz daquele que segue o príncipe branco da paz Foi o que pade seu mais, tem alguém que escurece O tanto que ele sofria talvez que ninguém soubesse E por quem pagou esta conta ainda não lhe agradece Aquele que te conhece segue os conselhos seus Que o filho de Maria é santo, filho de Deus E se trouxe em distinção publicando em fariseus Veio para os judeus naquela ocasião Passou na prova da morte, passou pela aflição Deu a vida por nós todos para o bem da salvação Pregou paz e união Andou por todo o estado Escolheu doze discípulos para caminhar ao seu lado E aos doze anos já dava missão para doutor falar Veio ao mundo sem pecado, foi de Maria após Depois se separar dela e não se separou de nós E bem-aventura daqueles que escutam sua voz Quem ouvirá sua voz na terra tem perdão Quem seguiu os seus conceitos ganhará a salvação E feliz daquele que abraça sem preconceito, irmão O autor da criação O autor da criação separou da trindade Mandou do céu para a terra uma oportunidade Para dar até sua vida pelo bem da humanidade Ele pregou a verdade sem ter também distinção Não carregou preconceito, só tinha em seu coração Água branda de Deus e o caminho do perdão Na hora do seu sermão ensinou a muita gente O caminho da verdade para viver daí para frente Depois de trinta e três anos voltou para o céu novamente Como foi inteligente quando um dia perguntaram Qual o maior mandamento ele a todos contestaram A uma prospia de mesmo que Deus em si combinaram Quando alguns perguntaram sobre a fornicação Jesus disse que em olhar a mulher com mal intenção Já cometeu outro tédio com ela no coração Quando prestou atenção, quando chegou o malvarendo Lhe perguntou sobre o disco, ele respondeu atento Daí a César o que é de César que tu cumpriu o mandalé Depois do rico alvarindo querer receber troféus Ele disse que é mais fácil Um camelô e ao léu passar no fundo De agulha de querrigo entrar nos céus Morreu e subiu para o céu, passou diversa agonia Mas como disse o profeta nas lições de Isaías Morreu e ressuscitou na luz de um terceiro dia Foi o sagrado Messias Foi peito e foi arrastado Maria na sua frente ele morreu e colado Na frente do povo ruim com um ladrão de cada lado Fez milagre sem pecado Não seguiu o caminho torto Seu caminho era alinhado Seguiu as lições de Deus, depois foi crucificado E por iramia morreu com um ladrão de cada lado Antes de ser batizado O ladrão pôs vão na realidade Nesse tempo Jesus tinha trinta anos de idade O seu batido servia para o resto da humanidade Pregou por vila e cidade E se doutor do planeta A sua missão seguiu sem ser doutor de caneta Cumpriu a sua missão e foi morar no outro planeta Uma mulher arreteta em órgãos sexuais Praticando com alguém que estrui e disse aliás Quem são teus acusadores voltas e não pecam mais Seguindo os ricos e os pais A bondosa criatura Ao ver uma ponte toda Tendo a morte segura A dele é a primeira pedra Quem tiver a alma pura Ele se encheu a grafura Fez um retrato perfeito Na toalha do Verônica E o seu momento aceito Nunca vi fotografia bonita daquele jeito A ele eu tenho respeito Vou seguindo a sua fé No domingo vou à missa Faço a oração na fé E o maior homem do mundo Foi Jesus de Nazaré Muito obrigado até, meu Jesus, pelo motivo Do seu nome ser na terra o maior substantivo Graças a Deus, infelizmente, por eu ainda estar vivo Qual é o seu plano atual? Fazer repente pra povo E qual é o seu assunto novo? Eu encontro o mais legal? Eu encontro o mais legal Seu motivo principal Saudar a população E a sua inspiração Eu sempre estou inspirado Isso é padrão perguntado Isso é responder padrão Cantoria sem patéia Eu penso que não agrada Melhor que não tem zoada Mas sobra verso na ideia É mesmo que uma epopeia Em pequena reunião Eu já prestei atenção Mas vou cantar descansado Isso é padrão perguntado Isso é responder padrão Cantar quando se desinspira Às vezes dá mais trabalho Dá um maior atrapalho Você se inspira na lira Não sai por onde se vira Não me falta inspiração Falta até dedicação Pra o cantador inspirado Isso é padrão perguntado Isso é responder padrão Que me dê a pandemia A doença mundial Se esse vírus é fatal Pior do que a pandemia Se matou da normandia Na Índia e no Japão E no Afeganistão E o Brasil tá empestado Isso é padrão perguntado Isso é responder padrão O que diz da terceira idade A melhor fase da vida Se tem ideia perdida Já se conhece a verdade Diga se sobe a vontade Mas falta disposição E o plano do ancião Sempre há um plano furado Isso é padrão perguntado Isso é responder padrão E o poeta de bancada Só canta bem quando escreve Se não repete se atreve Não deixa uma rima errada Pode até não sair nada Pode até não sair nada Mas escreve uma canção Se lhe falta inspiração Só canta bem decorado Isso é padrão perguntado Isso é responder padrão Político sem confiança Esse não merece voto Anda e diz que ele é devoto Passa em volta a esperança Engana o velho de criança Sem fama de charlatão Tira com a outra mão Nerece ser condenado Isso é padrão perguntado Isso é responder padrão E a eleição deste ano Parece que o povo ao dia Qual a melhor companhia É pensar em Deus soberano Pra depois não ter plano Depois da apuração Cancela esta eleição Pra ninguém ganhar roubado Isso é padrão perguntado Isso é responder padrão Um promessante ruim Fechou a sua bodega Não quer ninguém por colega Só vive pensando assim Não vende cana nem gênero Não vende cana nem gênero Viado nem um gostão Nem batata nem sabão Isso é vivo exatoado Isso é padrão perguntado Isso é responder padrão O que ele diz do presidente O que ele diz do presidente Parte ruim e parte boa Não vai perguntado Isso é responder padrão Do inverno o que que trata A chuva está demorando O camponejo esperando Pra ver se planta batata Só tem que aceitar Só tem que aceitar Sem ela não tem feijão E o homem sem plantação Fica o seu ciro sacado Isso é padrão perguntado Isso é responder padrão A cantoria é boa Para quem nada suletra Mas é para o que penetra No coração da pessoa Na hora que está à toa A cantoria alivia Serve até de anestesia Quando uma doença ordena A cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia Pra maturco é pra se ano A cantoria é pra gente Pra quem entende O repente é boa assim todo ano Ela não induz engano Ela traz sabedoria E na cena que o mundo cria O repente estende cena A cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia A cantoria é uma luz Do tempo de Isaías Da vida de Zacarias Só não é de Agabu E do mistério de Jesus Andando na Samaria Do trabalho de Maria E do choro de Madalena E do choro de Madalena A cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia Cantoria é uma luz Cantoria de repente Dessa forma nordestina Ao plebeu ela ensina E ensina pra toda gente O poeta inteligente Senta, toca, canta e cria E quem diz que não aprecia Saiu rindo e sinto pena A cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia O cantoria é uma luz O cantor é um destino Do jeito de Cesar Nildo Da bandeira de Vanildo De Moacir Logitino De João Libera Lindo De um Pedro Serrania De Elizeu A cantoria é outro Em Pedro O cantoria é uma poesia Tem poeta que teclama Poeta que senta e canta Poeta que adianta E a boa gente que ama Tem a arte no programa Você tem a poesia Poeta que canta e cria E é Deus de cima que ordena Cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia Poeta é itinerante Canta o dia e canta a hora E a cantoria melhora De dez horas por diante Ele é um retirante Do mundo da cantoria Da meia noite pro dia É que o boasó empenha A cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia Os repetistas cantando Na pátua do becafeira Seja domingo ou teixeira Com a plateia estudando O povo vai anotando O povo vai anotando O povo vai anotando O povo vai anotando Tem cheiro de ventranilha Cheiro de flor e verbena Cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia Todas cantorias puras Pra o cantador que sabe Entrar onde lhe cabe Não pensar nas amarguras Quinta suas escrituras Da maneira que queria Alma que Deus alivia E alma que Cristo condenha Cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia Pra quem ama a poesia Cantoria e improviso É sempre a festa do povo Seja pra velho ou pra novo Festa pra quem tem juízo Nosso verso sai preciso A curva toda aprecia Canto de noite ou de dia Pra quem tá em quarentena Cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia Cantinha pra Verdelinho Também José Polegada E um cantador explodado E também para Cachivinho E pra Geraldo Mousinho Que cantava o que dizia Penador de vetania E um tal de Chico Senha Cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia Dois repetistas cantando Uma festa pra nordestino Seja pra luz, meu menino O povo vai estudando O verso vai se criando Nesta nossa alegoria Mas Corona não se cria Porque Deus não me ordena Cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia Cante que é uma campanha Que todo mundo não tem Um cara que canta bem Canta o povo da Espanha O rito da Alemanha Que fazia covardia Na qual ia uma enxurria Da ilha de Santa Helena Cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia O repetista que me canta Seja viol ou bandeira Tem um repente que me revo Soltando a voz da garganta O seu canto sempre canta Sempre traz alegria Eu mesmo canto poesia E eu dou a nota serena Cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia Cantoria é de João Rosa De Manuel de Piranhas Da cidade de Montanha E do povo que se entrosa O poeta Antônio Barbosa Que no tempo que vivia Cantou a cana, vivia Cantou pra gota serena Cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia É cantoria que a gente Traz a viola no peito Para cantar com respeito Pra quem ama a inteligente De poeta eu sou parente Gosto desta alegria E onde tiver cantoria Acusa da minha antena Cantoria vale a pena Pra quem ama a poesia O Marcos já é hora De fim da nossa amizade Que a sua felicidade Está se acabando agora Teve pequena demora Pra eu dizer quem tu és É três por dois É onze por dez É nove por oito É sete por seis É cinco por quatro Mais uma Mais dois E mais três Se eu te uma poteza Forro E ainda hoje eu tiro o coro Do cantador de vocês Mesmo no churro e pisou Eu sigo na sua trilha A oitava maravilha Minha viola de ouro Hoje eu vou tirar seu coro E depois pisar nos seus pés É três por doze É onze por dez É nove por oito É sete por seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três Eu estou até sem assunto Vendo a chefe de um defunto No cantador de vocês A você eu não pergunto Por que você está querendo Que eu aqui esteja Dizendo que você vira presunto Nem pra mudar o assunto Sem que beijas nos meus pés Três por doze É onze por dez É nove por oito É sete por seis É cinco por quatro Mais uma Mais dois E mais três Com meus pés Eu me empurro Com meus braços Eu dou um murro No cantador de vocês O seu palpite de burro Não me venha com ofensa Não é como você pensa Que eu revido Não sei o escuro Não tenho medo do murro Porque já sei o que tu és É treze por doze É onze por dez É nove por oito É sete por seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três Sem temer a cara feia Hoje eu acanto na feia O cantador de vocês Eu estou na terra alheia Mas da minha vizinhança Que com sua confiança Muita gente lhe odeia Tanta mas se aperreia Que o navio Sem não vés Três por doze Um por dez É nove por oito É sete por seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três Tá me dando uma tonteira E escuta a besteira Do cantador de vocês Saiba que Marcos Teixeira É cantador de repente Pra cantar na sua frente Que não conversa besteira Não tolera o baboseira Nem não tem versos ralés É treze por doze É quatro com dez É nove por oito É sete por seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três Se o assunto fica sério Eu mando pro cemitério O cantador de vocês Vou acabar seu império Vou rodar o seu candudo Porque um besta de tudo Não tem pensamento sério Vou tirar o seu critério E vou quebrar seus dois anéis É nove por dois É um por dez É nove por oito É sete por seis É cinco É quatro Mais um Mais dois E mais três Hoje eu vou dar-lhe um tapa Que eu elimino do mapa O cantador de vocês Hoje você não escapa Porque me está apelando Ao plateia Está gostando Quanto meus que sou a papa Hoje aqui eu dou-lhe um rapa Porque sei que sou israelense É treze por doze É onze por dez É nove por oito É sete por seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três Que não aguento O cantador de vocês Você hoje é mais errado Do que é cego No cinema Cantando canção O tema Tudo que faz É que é bato Se cantar É decorado Que assim Se tu nada és É treze por doze É nove por dez É nove por oito É sete por seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três Que não aguento O bufete Invento na internet O cantador de vocês Pois comigo Quem se mete Não tem um bom resultado Não tem um bom resultado Você está atorado Pra cantar na internet Diz que tá no bufete Mas vou quebrar nos seus pés É treze por doze É quatro por dez É nove por oito É sete por seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três É vindo em verso E canção E derrubou a transmissão O cantador de vocês Fiz uma comparação De você cantando bem Teve em Jerusalém Depois fez a traição Como dinheiro na mão Se focou sem convés Três por doze Um por dez Nove por oito Sete por seis Cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três Estou comparando isso Com Judas Que vendeu Cristo O cantador de vocês Sai daqui Eu não desisto Quando a pistão Me cantiga E se o assunto For briga Aí é que eu insisto Você é o anticristo Desde o tempo de Moisés É treze por doze É onze por dez É nove por oito É sete por seis É cinco por quatro Mais um Mais dois E mais três É anticristo Sem fé E é irmão De pelo e pelo O cantador de vocês Aonde estão as tradições Do meu país Que enfeitaram os antigos Arraiais Pois cochilando Na zoada do cocão E os comboeiros Conduzindo os animais As vaquejadas As vaquejadas Não são mais Como eram antes Várias histórias De cacheiros Viajantes São peças postas No museu E os ancestrais São João Maraossa Com sanfona E tamborim Acompanhada Pelo nobre violão Maracaçudo E também O bandolim Que enfeitavam Nossa noite De verão Os sonhos E os instrumentos Acustos Estão acabando Os sons de fuzileiros Rústicos Roubando as cenas Do cinema Do sertão E aos domingos Muita gente Na pracinha Acompanhando A santa missa Na matriz Três caminhões Aconselhando No sermão Deixavam o povo O sertanejo Uma asteris O repertório Musical Virou persíbia A juventude Alienada Pela mídia Roubou a própria Original Do meu país Manda de rock Manda de rock O swing E o axé Tomar espaço Da cultura popular A argolinha Poucos sabem Como foi Do pastorio Muitos não sabem Nem falar Se não agarmos No outro mundo No presente Nosso passado Não fica remédicente No amanhã Nada teremos Pra contar Se não agarmos O orgulho No presente Nosso passado Não fica remédicente No amanhã Nada teremos Pra contar Maravilha Maravilha Valeu Qual foi a conversão De Dalva De Dalva Severo Falando com Deus É Falando com Deus É a mesma Brustão Luizinho Félix Obrigado com a gente Aqui em Montão Osbindu Pereira Poeta Aldeni Bessa Lá no Ceará Valeu poeta Gil Lima Ricardo Targino Alô Deban Pedro Velho Poeta Joás Rodrigues Poeta Jota Souza Flávio Fernandes Valde Silva Adriano Silva Gilza Henrique Já falamos Desse povo Gilza Um abraço Sueli Teixeira Minha irmã Lá em Natal Santoria ao vivo Aqui Primeira experiência Nossa Sem público Fica meio desmotivado Mas a gente está aqui Dando o fundo do recado Mas o povo está interagindo É uma experiência nova De muita gente Nossa aqui Viu Poeta Mariana Nilson Jorge Por favor Professor Genival Roberto Rodrigues Professor Genival Está ligado com a gente Um abraço para Neide Henrique Lá no Rio de Janeiro Valeu Isadora Joelo Alexandre Poeta Ronaldo Cipriana Heleno Alexandre A turma toda aqui Está dando certo Tem muita gente conectada Com a gente Então vamos de cantoria Vamos ouvir Falando com Deus Prata de Adalva Cedro Deus Não me abandone Nesta hora Por favor Cuide de mim Me traga Pai De novo Amor Não deixe o ódio Viva de meu coração Deus Eu encontrei uma ladeira Para subir Mas o ajude Eu tenho medo De cair O Senhor pode segurar Na minha mão Não quero mais Sofrer assim Quero que Deus Fale por mim Fale por mim Fale por mim Fale por mim A minha vida Deve se regenerar Nenhum amigo Apareceu Para me ajudar Então eu peço Que me mostre Um açaí Deus O meu desgosto Alimentou Meu sentimento Não tenho Pão Para ser Fúdios Nem um homem Eu sou mais um Que se perdeu Cação da vida Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Pode for mim Deus A minha vida Deve se reconstruir Ande comigo Pra que eu possa Posseguir Quem não tem Deus Pra caminhar Não tem ninguém Mas eu Não ato O pulmão Da minha fé Nem vou Sozinho Pensar Conte Deus Em meu Caminho Para dizer Deus Eu insisto Está tudo Bem Não quero mais Sofrer assim Posso O que é Deus Por Lhe Por mim Não quero mais Só me falar De pandemia Vai ter Minha fala É É Eu já estou Em casa Trabalhando Só a pandemia Eu pensava em ser melhor Mas imaginando assim O Brasil já estava aí Com pandemia Eu pensei em ser menor Mas foi só de imaginar Aquele que escapar De graça Virgem Maria Depois dessa pandemia Como o Brasil vai ficar O poder do invisível Está transformando a nação E eu já prestei atenção Promovendo Sendo incrível Uma crise desse nível Ninguém pode comentar Ninguém pode se abraçar Sorrindo e ter alegria E depois dessa pandemia Como o Brasil vai ficar Quem só ganhava 200 Ou não era aposentado E um feliz deputado Mandou botar pra 500 O governo dá 600 E lá não queria dar E o que a morte E o que a morte matar Não recebe a bicharia Depois dessa pandemia Depois dessa pandemia Depois dessa pandemia Como o Brasil vai ficar O Brasil vai ficar E o que a morte O vírus chegou da China, aqui na terra da gente Chegou vendido a valente, está promovendo chacina Disseram que a coroquina é capaz de lhe matar Falta o povo liberar, oh meu Deus, que grosseria E depois dessa pandemia, como o Brasil vai ficar? Não ficam ruins nem bons, amigo nem puxa saco Vai ficar só um buraco, mais de 90 bilhões Com mais os outros milhões que o governo vai gastar Fora os que vão baixar pra uma tumba fria Depois dessa pandemia, como o Brasil vai ficar? Vemos empresa fechando, cidadão desempregado O Brasil está do quebrado e continua quebrando O presidente falando, disse que vai ajudar Mas a bolsa dispensar, puxou a economia E depois dessa pandemia, como o Brasil vai ficar? Já não bastava o verão destruindo esse Nordeste E as terras do Agreste com cano de plantação Hoje mesmo até feijão dá trabalho a se comprar Só se a gente encontrar e crescer na Bahia Depois dessa pandemia, como o Brasil vai ficar? Famílias estão mudando, estão em casa enclausurado Tem menino já criado, que o pai está educando Pois o pai está ficando em casa pra lhe olhar Para lhe valorizar e respeitar um dia em dia E depois dessa pandemia, como o Brasil vai ficar? O povo está condenado Em Roraima morre alguns Na Bahia morriões Outros talvez no outro estado Quem está contaminado Vai outros contaminar E já tem gente a sepultar Igual semente e melancia Depois dessa pandemia, como o Brasil vai ficar? O povo está aprendendo lições de humanidade Pra lhe falar a verdade Tô assistindo e tô vendo Mas tem gente se escondendo Tá com medo de pagar E não quer nem encontrar o sujeito que devia Depois dessa pandemia, como o Brasil vai ficar? Quem estava com paciência Como eu já dei entrada Mas depois não tive nada Que fiquei numa carência O povo da Previdência Não queria aposentar Se a morte não me levar Eu tenho aposentado Depois dessa pandemia Eu tô no Brasil A política tem partido Aproveita e faz a crítica Tem uma briga política Nosso Brasil tá perdido Veio o PT escondido Presidente a maturá Porém ele a revidá Fala merda todo dia Depois dessa pandemia Como o Brasil vai ficar? Agora os passos são francos Bem melhor do que outrora Quem tá devendo agora Pode andar de tamangos Porque as contas do bom dos bancos O homem vai perdoar E já quer dissimular As contas de energia Depois dessa pandemia Como o Brasil vai ficar? Dizaram que ele era Deus Que estava comendo o povo A isso eu não dou a prova Pois Deus ama os filhos seus Como ficarão os ateus Que não querem acreditar Se é o invisível que está Promovendo tirania Depois dessa pandemia Como o Brasil vai ficar? Um vai gastar com critério Outro gasta com mortalha Outro gasta onde se empalha Outro perdendo o critério Outro lá no cemitério Tem gente pra enterrar E se for pra sepultar Cortam gente todo dia Depois dessa pandemia Como o Brasil vai ficar? Casa de taipa, de barro, cipó e barra Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de taipa, de barro, cipó e barra Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de taipa, de barro, cipó e barra Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de taipa, de barro, cipó e barra Casa de taipa, de barro, cipó e barra Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de taipa, de barro, cipó e barra Casa de taipa, de barro, cipó e barra Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de taipa, de barro, cipó e barra Casa de taipa, de barro, cipó e barra Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de taipa, de barro, cipó e barra Casa de taipa, de barro, cipó e barra Casa de taipa, de barro, cipó e barra Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de taipa de um sujeito itinerante Com a tina no tirante Ou lá acima do fogão Uma tajé que tinha uns negócios belos E foi guardado em chinelo de pneu e caminhão Casa de taipa de bala se foi o vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no setão Casa de taipa guardo na memória dela Não se assistia novela Por não ter pela visão O candeeiro foi meu amigo fiel E a noite eu lia por velho pra toda população Casa de taipa de bala se foi o vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no setão Casa de taipa não tinha ninguém finório A calça de suspensório é feita até de algodão Naquele tempo a mãe gastava pouca água Minha mãe usava água e meu papai chama canção Casa de taipa de bala se foi o vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no setão Casa de taipa de vara de marmeleiro Com barro de formigueiro com barro de formigueiro Era atrapado na mão Não havia um banco de miolo Carro de arroeira não deuia Vez pideira, o juvenal e o dragão Casa de taipa de bala se foi o vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no setão Casa de taipa ninguém disse que é seaba Que papai tinha uma cabra Que comprou por um milhão De madrugada O pai ficava se acolhendo Com o bode cortejando A cabrita do oitão Causa de taiva, de bala Se põe em vara, não é caro Mas tem cara de rimar Se é um setão Causa de taiva Sendo de rara beleza Porém a nossa pobreza Causava admiração Era uma roupa para ferro Mas todo pra droga E mamãe fazia pipoca Com solo de aluvião Causa de taiva, de bala Se põe em vara, não é caro Mas tem cara de quem nasceu no setão Causa de taiva Lembrar hoje ainda não vale Que papai vestia um chave Parecendo a camisão E eu usava uma camisa Transparente quando tapava Na frente, mas não tampava atrás não Causa de taiva, de bala Se põe em vara, não é caro Mas tem cara de quem nasceu no setão E eu fazia zoada E eu fazia zoada quando eu ia com o colchão Papai me dizia Cala a boca e seu povo Que se aringa de novo vai entrar no cinturão Casa de taiva, de bala Se põe em vara, não é caro Mas tem cara de quem nasceu no setão Mas tem cara de quem nasceu no setão Casa de taiva, rapei pouco com piquenga Mas era difícil arenga pra não ter um empurrão Quando o menino com o outro se aladia Fazia o risco e cuspia E o risco feito no chão Casal de tampa, de bala Se põe em vara, não é cara Mas tem cara de quem nasceu no setão Eu me sentia feliz no picô da mocidade E não faço nem a metade das proezas que eu já fiz Hoje eu tentei, mas não quis Ser do jeito de rapaz Que os planos são desiguais E se acaba até a saúde O que eu fiz na juventude E agora eu não faço mais Na velhice se acumula Tudo quando é ruim Por isso eu fico assim É mal que ninguém calcula Que com velho ninguém pula Que eu no tempo de rapaz Eu dançava até demais E dei canga, pé em açude E o que vira juventude Hoje eu não faço mais Eu já fui muito risado Naquele tempo passado E hoje é cabunhado Me acho velho e moconho Não lembro mais nem do sonho De trinta anos atrás O navio do meu cais Virou tampa de ataúde O que eu fiz na juventude E agora eu não faço mais Quando eu ligava um forró Eu era o primeiro da frente Na briga era o mais valente Colega, não brigou só Estou, sou o pobre Estou sentindo os sinais Pra namorar, fui capaz E sempre tornei a atitude O que fiz na juventude E agora eu não faço mais Eu encontrei uma vela Que um dia me conquistava Tentei porque eu pensava Que ainda sou com mulher Levei pra uma tapeira Que foi dos seus velhos mais Mas nas duas alagás Eu tentei, porém não pude O que eu fiz na juventude E agora eu não faço mais Apesar de eu ter sonho Já estou na alta idade Pra lhe dizer A coisa que eu não proponho Eu digo e não me vergonho Estou sentindo os sinais Meu pai não morou no cais Por ter falta de saúde O que fiz na juventude E hoje eu não faço mais Quando eu era garotinho No açude eu me banhava E com as mãos eu me fregava Por ali bem direitinho Tirava o gude tadinho No tempo que era rapaz Hoje na frente e mais atrás Não posso tirar meu gude Porque eu fui na juventude E agora eu não faço mais Andava de bicicleta E eu sempre fui violento Cheguei a mansa jumento Olha, eu nunca fui pra perda E a festa de poeta Gostava de madrigais Hoje estou pedindo a paz Peço que Deus me ajude O que fiz na juventude E agora eu não faço mais Fiz igual ao outro gelo Encontrei uma morena Beba pra gota serena Eu disse agora eu tolero Ela disse eu só lhe quero Se me trocar cem reais Do jeito que eu estou sem gás Toda benda me ilude O que eu fiz na juventude E agora eu não faço mais Ainda não estou no fim E é bom não se confiar Que eu estou a lamentar Mas vou se uma negra olhar pra mim Que me chamar ali pra trás Trinta e dois mil reais Com isso se ilude O que fiz na juventude E agora eu não faço mais Eu chegando no setor Uma moça de sicário Mas o velho eu só comparo Com o velho computador Que acabou-se o monitor E as peças principais O mouse ficou pra trás E acabou-se o sample e tudo E o que eu fiz na juventude E agora eu não faço mais Uma copo por caridade Tomara que você diga Tenho mais tempo de cantiga Do que você de idade Com a minha qualidade É difícil alguém cantar Porque pra me enfrentar Talvez você não me enfrente Faça força e força a mente Tentando me acompanhar Saiba que canto repente De trinta e seis qualidade Pra me dizer a verdade Eu sou muito inteligente Já ganhei do meu parente E aprendi com o Valdemar Por isso eu vou lhe explicar Se não tem força não treme Faça força e força a mente Se quiser me acompanhar Se não quer que eu cante solente mais E cante muito Não pense que é o solitudo Pra cantador de gola Quem mais cantou foi Chico E não pode me superar E se ele ressuscitar Entra no palo novamente Faça força e força a mente Tentando me acompanhar Eu conheço a sua fama E que você não canta mal Esse palo toda tarde no programa Comigo o leite derrama É bom você se cuidar Duvido você a dar um palo na minha frente Faça força e força a mente Me acompanhar O senhor Marcos Teixeira Vou acabar sua reima Porque meu repito queima Que só fomo de cair Se eu pegar na brincadeira E se o caboclo tentar É capaz de se queimar Que a minha boca é quente Faça força e força a mente Tentando me acompanhar Você está enganado por trilhar na minha trilha Caiu numa armadilha e vai terminar engalhado Porque eu sou preparado e na hora que eu vou cantar Sou mais vindo do que azar e sou pior que todo o tempo Faça força e força a mente Se quiser me acompanhar Não pense que eu sou o encosto que chega Mas sai depressa O que não me interessa Valorizo o sexo oposto Você volta e passa o posto de polícia militar Pega a bebo para a barra e bairro lá no tenente Faça força e força a mente Tentando me acompanhar Nesta nossa cultura A nossa plateia de poeta Esta plateia seleta Que gosta de poesia Já quase no fim do dia Você não vai me assustar Tinha graça eu me assombrar Com esse velho tequilo Passa força e força a mente Se quiser me acompanhar Não me arredo do meio Com poeta do seu tanto Que eu tenho cantado tanto Que de belo eu fiquei feio Eu não canto que é alheio Que o dom é peculiar Eu duvido ao me tentar É cantar na minha frente Quanto fosse forçamente Tentando me acompanhar Barra, canta, desafio Eu sempre fui preparado Sou cantador, ritmado Minha viola tem brilho O meu repente sadio É capaz de me matar É melhor você rezar Comigo a brocada quente Faça força e força a mente Se quiser me acompanhar Você nessa brincadeira Tentando tomar destino Pra mim é igual menino Que eu não sarou a mulher Não venha cantar besteira Que eu não vou tolerar E nem vou me cabular Com o repentista inocente Faça força e força a mente Tentando me acompanhar Se quer aprender cantiga Se quer aprender cantiga Eu venha que eu dou a lição Se quer aperto de mão Eu não vou Pois não me diga Que de medo eu dou a rica Que é pra você amarrar Se quer aprender a tocar Eu ensino em sua frente Faça força e força a mente Se quiser me acompanhar Vou lhe fazer um favor Vou lhe fazer um favor Não tire o nome da lousa Você falta muita coisa Pra ser um bom cantador Pode ser um professor E aprender a lecionar Mas para me enfrentar Por caridade nem clipe Faça força e força a mente Tentando me acompanhar Se quiser sabidoria Se quiser sabidoria Eu lhe dou minha lição Se quer erro ou corão Eu me empresto nesse dia Se quer uma alegoria Eu consigo me emprestar Se quiser se fitiar Sempre que eu lhe dou o peito Faça força e força a mente Se quiser me acompanhar Se quiser uma lição Eu posso até lhe dar tudo Luí da Cama Cascudo E Zé Santa Rita Durão No tempo de Belquimão E um tal de Zé de Alencar José L. Rego e Pilar E um tal de Gil Vicente Faça força e força a mente Tentando me acompanhar Se quer aprender contigo Eu lhe dou minha enciclopédia Se tiver fazendo média Não venha enfrentar me briga Porque lhe dá a fadiga Para você se lascar E depois se desmanchar Na matéria do repente Faça força e força a mente Se quiser me acompanhar Não quer que seja pior É melhor ficar calado Que eu estudei no passado Onde é a Ásia menor Aonde estava Belquião E onde estava Baltasar E aonde estava Gaspar E os magos do Oriente Faça força e força a mente Tentando me acompanhar Eu lhe digo aonde é Roma A Capitula da Itália Clube da Bahia Cadalha E um incêndio de Sonoma Quem mapeou o Genoma Eu posso lhe explicar Depois vou lhe ensinar No Egito para frente Faça força e força a mente Se quiser me acompanhar Eu tirei esse seu sintoma Falando de Cici e Nero E Cali A Pecorrela O sintoma Imperador e de Roma Que eu nem queria lembrar E nem o que tentou matar A vida mãe pela frente Faça força e força a mente Tentando me acompanhar Do Padre Cício Romão O santo do Juazeiro Eu canto desde o time inteiro Quem foi quem salvou o Cetão Livado de Lampião Foi cacaceiro e zentado Corri para lhe acompanhar Disseram que era valente Faça força e força a mente Se quiser me acompanhar Eu sei dizer que o Brasil Descoberto por Cabral Numa semana passou Logo depois de mil Regressou para seu lugar Até ele se acabar Mais do amarelo e doente Essa força e força a mente Tentando me acompanhar Valeu, Coelho Vai começar a bota briga E você vai levar pra que lindo Vou tirar sua maranha Que o seu marco só apanha Quando vem cantar comigo Você não causa perigo Vai cantador de repente A você eu só abrigo Fazendo um farol somente Quem diz que canta e canta E você querendo uma canta Do palco na minha frente Você não tem um repente Vergonha também não tem Você diz que é valente Nunca bateu em ninguém Porque você é pateta E quem me chama de poeta É sem vergonha também Você não vai invitar Perante a Marcos Teixeira Capicho você não tem Que o que canta é razoeira Cansado que leva a sola O melhor vem dessa viola E vai cantar curto na feira Começando a brincadeira Esse camarada é meu Aqui eu tenho foder Pra queimar chifre de apego O filho de Valdemar Eu lhe ensinei a cantar E o praga nem aprendeu Eu vou lhe acompanhar Nesta noite de viola Você pra aprender a cantar É melhor eu dando a laçola Você disse que é tribuno Porém não passa de um aluno Reprovado em minha escola Hoje com sua atidora Não ganho da natureza Você disse que se rebola Mas eu falo a sua empresa A bola sem arremesso Não apanhou no começo Mas no final aceitou O meu verso tem beleza Já pro seu verso é tristão O verso dessa maneira Pra mim é muito enfadonho Ele hoje erra o caminho Pois eu já vi que o velhinho Pagada esmarca e tristão O pesadelo medonho Que meu camarada tem A tua tiga que eu proponho Você não dá a ninguém Eu já bati no rapaz Por hora eu não bato mais Porque não encontro em quem Você diz que canta bem E comigo você se enrasca Pelo menos eu não dou um vitém Que a cantiga é só a casca Você diz que é genial E não pense que eu sou simbólico E assim você se lasca No Brasil tem uma lasca Aqui na Alemanha Você está só a casca Vou repetir na campanha Vou eu lhe dizer também Que com outros se dá bem Cantando comigo é panha Você diz que ela é quem ganha Mas é triste o resultado Essa sua ariranha mudou-se Pra outro lado Zé falou pra Adonias Que seu amigo os mafias Hoje saiu derrubado O poeta advogado Nem canta e nem sai do canto Você está afogado Porque não canta o que eu canto Eu andei por esse mundo E nunca vi um vagabundo Cantando rindo estranho Com você é meu espanto Mas você está perdido Já lhe ensinei tanto Mas você foi iludido Hoje na semana santa Quem disse que você canta Deu dinheiro perdido Mas você não dá ouvido Que não tem água em maré Mas você está perdido Está prontado aos seus pés Por tua felicidade Hoje eu não digo a metade Da ruindade que tu és Nestes assuntinhos desse país Hoje eu sou do maior alto Eu querendo dou ideia Do teu jeito sem moral Hoje eu estou falando sério Eu me boto pro cemitério Ou bimbo do hospital Se o cemitério for mal Eu vou na sua tabela Não vai ser o mundo ideal Com minha viola bela Com a minha alma eu passo De monte do seu espinhoço Dou uma rostiguela O filme da sua tela É ruim você na planta Amiga a sua novela Até o cão se espanta Sou repetitivo e resolve Covid-19 Chegou na sua garganta Hoje mesmo a sua planta Começou com brincadeira Você dizendo que Para ensalpar a besteira Eu vou parar a doutrina Outra que eu não sou latina Pra guardar tanta porque